O que esperar do Arco do Inferno de Bleach? Quais novas serão adaptadas no novo anime de Bleach? Os Fulbringers podem superar os Shinigamis? Por que sempre membros das famílias nobres são capitães? Essas são algumas dúvidas dos fãs de Bleach. Quer saber as respostas para essas e outras perguntas sobre o universo de Bleach? Assiste esse vídeo até o final pra descobrir. Fala galera! Eu sou o Zé de Animes. E se você é novo aqui no canal, já te peço encarecidamente pra se inscrever, tá? Porque aqui falamos muito sobre Bleach. Tem Bleach quase todos os dias. E de vez em quando trago outros animes também, beleza? E bom, já te peço também pra se inscrever. Porque eu estou com a meta de bater 5 mil inscritos, tá? E se você se inscrever, além de estar me ajudando a alcançar essa conquista. De quebra, você irá ganhar uma comunidade saudável pra trocar ideia, né? Sobre o que a gente mais gosta que são animes e mangás. E ah, já senta o dedo no like. Porque assim o YouTube entende que você gostou do meu vídeo. E espalhará ele para mais pessoas poderem assistir, beleza? E bom, bora deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, essa semana eu fiz um post na aba comunidade aqui do canal. Perguntando qual dúvida sobre Bleach vocês tinham. E vocês mandaram muitas perguntas, mas muita mesmo. E escolhi as que mais tiveram curtidas, certo? Então, caso a sua não esteja aqui, é por causa disso, beleza? E bom, dito isso, bora pras perguntas. O Art Lopes perguntou. Eu sei que Bleach é o carro-chefe do canal, mas isso faz dele o seu anime favorito ou seria outro? Se o primeiro for Bleach mesmo, diz o segundo favorito. E sim, Bleach é o meu anime favorito. E eu digo que eu sou muito sortudo por gostar tanto da obra e criar conteúdo sobre ela. Porque isso me aproxima mais dela e me dá ainda mais conhecimento sobre ela. Porque a gente vai lendo e relendo e a cada lida vai descobrindo novos pontos de vistas. E até as inspirações que levaram o autor a colocar algo no mangá. O meu segundo favorito é One Piece. Acho uma obra fantástica e diferente de tudo. Costumo dizer que mesmo se você não gosta de One Piece, você sabe que é One Piece quando vê algo da série. Porque os traços e estética que o Oda coloca na série são bem diferentes. E assim, vocês sabem que ele faz aquele traço de propósito, né? Ele só desenha daquela forma em One Piece. O canal do Rafa mandou. Fala tio Zé, então gostaria de saber o que você espera do novo arco do mangá de Bleach. Acha que vai voltar muitos personagens icônicos? E os níveis de poder, acha que irão se alterar muito ou não? Abraços ao seu canal, é fera demais. Fala Rafa, muito obrigado pelo elogio, mano. E bom, o que é que eu espero para o novo arco do mangá de Bleach? Eu fiz até um vídeo sobre isso, tá? Onde eu cito, acredito que 20 coisas sobre o que gostaria de ver no arco do inferno. E eu vou deixar ele aqui na descrição pra quem quiser assistir, beleza? Mas algumas das coisas que eu mais quero ver realmente são o passado do Ice explorado e a sua bankai. Porque ele é um personagem muito bom e acredito ser o melhor vilão de Bleach. Mas ainda sinto falta de saber o seu propósito. O que levou ele a agir dessa forma que aconteceu no seu passado? Qual era o seu real objetivo? Porque ele queria virar o rei das almas. Acho que se ele for mal, por ser mal, deixa o personagem mais raso do que acredito que ele realmente seja. E também eu quero ver muito o passado do Urahara, porque acredito que ele seja da quinta família nobre que foi designada para ficar no inferno. E bom, sobre os níveis de poder, acredito que vai aumentar sim, tá? Se bem que acho difícil pensar como o Kubo superaria o nível de poder da Guerra Segreta dos Mil Anos, que já é bastante elevado. E seria realmente uma loucura, no bom sentido, tá? Mas sim, eu acredito que ainda tem um espaço para devoluir um pouco, tá? Uma coisa que eu gostaria muito de ver, inclusive, mas acho difícil de realmente aparecer na história oficial, são as Beyond Bancais do jogo Bleach Brave Souls. Eu gostaria muito, mas acho que isso não irá acontecer. O José Francisco mandou. O canal terá análises dos episódios de Bleach? Se sim, você pretende pontuar cenas adicionais? Com certeza terá, Francisco. Meu objetivo é fazer react e análise. Mas ainda tô vendo se realmente vale a pena fazer o react do episódio por causa dos direitos autorais. Tô entendendo como isso funciona nos canais de react. Mas análise é certeza de ter, tá? React é o que eu tô decidindo se vai ter mesmo ainda ou não. Mas enfim, sobre as pontuações de cenas extras, farei com certeza também, tá? Minha intenção é fazer uma análise bem rica e pontuar o que tem de novo, o que tem de diferente, mas claro, sem dar spoilers para quem apenas está assistindo o anime. Senhor Gorila perguntou. Você acha que repartir esse final de Bleach em 4 partes foi bom? Na minha opinião, é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Eu achei bom não, eu achei que foi ótimo. Com o qual de 100% com você, é melhor que eles separem em temporadas, entre aspas, e mantenham a qualidade de animação do que ser semanal e em alguns momentos a animação ficar ruim. E galera, eu sei que já relataram que a qualidade da animação dos dois primeiros episódios está de filme e eu creio que no geral a animação vai ser excelente, tá? Mas tenham calma para não criar expectativas exageradas e se caso tenha um episódio com a qualidade um pouco inferior, vocês não fiquem decepcionados, tá? Segura esse coração aí, tem calma, tem calma. O Lorde Apros perguntou. Qual personagem de Bleach você mais gosta e qual você mais odeia? Cara, assim, acho que ficou bem óbvio pelos meus vídeos que o personagem que eu mais gosto é o Itico, tá? Eu gosto dele porque me identifico com ele em alguns pontos como realmente se preocupar com seus amigos e família. E é, tem outro ponto que é bem evidenciado nas lutas contra o Zaraki e com o Kyoha que é em relação à luta em si. Na luta do Zaraki, ele fala que não adianta lutar por lutar, eu quero vencer. E na luta do Kyoha ele fala, eu não luto apenas porque quero vencer, mas porque tenho que vencer. E aqui eu vejo muito comum, não adianta você apenas vencer por vencer algo na vida. Claro, a gente precisa comemorar as pequenas conquistas e é até saudável para nossa mente isso, tá? Mas não podemos nos acomodar e se temos uma missão, não adianta fazer por fazer. Mas sim, precisamos fazer, bem feito. Eita, me empolguei, me aluguei na resposta, né? Mas enfim, quem mais odeia em Bleach? A Iori, mano. Ela é muito chata, não tem como, véi. Por mim, o Hirako podia ter deixado ela partida em dois na saga Ranca. O Douglas Vinicius perguntou, qual o seu top 3 personagens preferidos em Bleach? Bom, aqui eu vou ser mais direto, tá? Mas o meu preferido, como eu falei anteriormente, é o Ichigo. O segundo é o Toshiro. E três é o Izagi. Mas e o teu, por favor, quais são os seus 3 personagens favoritos? E não apenas você, né? Mas assim, o pessoal em geral. Quais são os personagens favoritos de vocês? Comentem aqui embaixo que eu quero muito saber, tá? E outra coisa que eu acredito que vocês precisam saber é que na Amazon tá bombando de promoção, véi. E aqui na descrição desse vídeo vai ter o meu link da Amazon pra você clicar lá, entrar e aproveitar, tá? As promoções da Amazon. Mangás, livros, enfim. Tudo que você quiser comprar. E comprando por ele, quebra vai estar ajudando o canal também, tá? E claro, sem custo adicional algum. Então clica no link que tá na descrição e aproveita as promoções da Amazon. O NoName perguntou. É que eu não vi isso sendo confirmado oficialmente nem pelo Kubo, nem pelos diretores do anime e nem nenhum site de notícias do anime. Então eu queria saber se você acredita na possibilidade de alguma nova ser adaptada como um extra. E olha, eu vi que saíram notícias sobre a possibilidade sim, tá? Da nova do casamento da Hulk e do Renji ser adaptada no final do anime. O Tusk perguntou. Zé, em sua opinião, os Fulbringers tem a capacidade de superar os Shinigamis? Se sim, quais Fulbringers? Sabemos que os Fulbringers são fortes, porém não tanto se comparado aos Shinigamis. Porém, tem muito Fulbringer interessante como o Book of the End. Olha, eu acredito que sim, tá? Mas com a condição especial que é reforçada pelo Kitaki que ele falou no arco do arranca para Izagi. Enquanto assiste a Rukia e a Orihime treinária. Em que ele fala que a Orihime tem total condições de virar uma Shinigami quando for para a Soul Society. E como sabemos, por causa do Ginjo, do Tsukishima e do Jiriko que foram mortos e foram para a Soul Society. E ainda assim mantiveram seus poderes Fulbringers. Imagina se eles se tornam Shinigamis e passam a ter poderes de Shinigamis e Fulbringers. É uma combinação bem poderosa e levando em consideração que os poderes dos Shinigamis são poderes que vêm da sua própria alma. Poderíamos ver alguns Apakutous bem poderosos. E bom, os Fulbringers que eu acredito que tem potencial para serem Shinigamis poderosos são o Ginjo, o Tsukishima e a Orihime. E claro, se conseguir desenvolver bastante e ganhar muita experiência, o Shishigahora. E é um dos personagens que são fracos que tem mais potencial para ser forte algum dia. Por causa do seu Fulbringer, o Jackpot. Mas claro que provavelmente não veremos isso. O Carinha Aleatório perguntou. É uma coisa sem pensar. Por que três das famílias nobres têm ou tiveram membros delas como capitães? Os Kuchiki, o Shihouin e o Shiba. Olha mano, é dito que as famílias nobres geralmente produzem Shinigamis poderosos. E vemos que linhagem em Bleach é algo que influencia muito nos poderes. E claro, como toda regra, possui exceções. Mas quase todos os Shinigamis nobres mostrados são poderosos como o Byakya, a Iruichi, o Tokinada e por aí vai. E se você pensar que os anciões das famílias que eram vivos nos tempos antigos da Sociedade das Almas eram alguns dos seres mais poderosos daquela época, junto com o Ichibe e abaixo apenas do Rei das Almas, Não é estranho que seus descendentes sejam capitães hoje em dia? O chulé com sabonete, mano. Esse nick aí, velho, muito criativo. Gostei, gostei. O chulé com sabonete comentou. Comentou não, perguntou. Quando os Quincy roubaram as bancárias dos Shinigamis, eles também perderam suas Shikais? Não, mano. Eles roubaram apenas as bancárias. E podemos ver isso nas lutas do Toshiro vs Besby ou vs Kang-do, onde ele usa até mesmo uma técnica combinada da sua Shikai com a Shikai de Zamasumoto. E temos também o Byakya tentando lutar contra a sua Sembolzakura Kageyoshi, apenas com a sua Sembolzakura. Guilherme Medeiros perguntou. Zé, o que acontece quando o Fulbringer mata um rolo? Ele ainda é purificado? Mano, tá em uma boa pergunta. Vemos várias situações onde isso acontece, mas o Kubo nunca explicou em material canônico o que acontece realmente com os rolos. Creio eu que não seja um problema para o equilíbrio, porque senão os Fulbringers estariam também em conflito contra os Shinigamis por causa disso. Assim como aconteceu com os Quincy's. Não acredito que eles purificam os rolos também, tá? Porque apenas um Shinigami tem a capacidade de purificar um rolo quando corta sua máscara com a Zampakutou. Porém, como seus poderes parecem mais com os dos rolos, acredito que seja um efeito similar de quando um rolo mata o outro. Porém, também não temos informações sobre isso, a não ser que um rolo pode consumir outro para evoluir. E assim alcançar ranks mais altos como os Vasto Lords, por exemplo. Mas não acredito que isso se aplique aqui, porque eles não comem os rolos de fato. Então, é algo que ainda não tem resposta por parte do Kubo. Quem sabe ele responde algo no Clube Outside futuramente. E se responder, eu irei trazer aqui, com certeza, tá? E bom, galera. Essas foram algumas das perguntas que vocês mandaram lá na aba Comunidade. Gostaram das respostas. Comenta aqui embaixo e vamos debater, que é sempre a melhor parte. E, ah, se tiver alguma pergunta também, manda aqui nos comentários, que eu vou estar olhando também os comentários. Sempre leio, estou sempre respondendo a galera. Então, comenta lá que provavelmente eu vou te responder também, tá? Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a quem assistiu até o final. E eu vou nessa. Valeu. Falou.